Uh, real life Uh, let's do it, let's do it, yeah Uh Nunca existas mano, a caminhada é tua Viver a vida é o plano, tu tens o sol e a lua Se te apetece jurar, mano, chora Estou a pingar, manda fora Porque agora está na hora de sorrires para a vida Se te apetece jurar, mano, chora Olhos estão a pingar, manda fora Porque agora está na hora de sorrires para a vida Mãos dadas que a verdade não vivo de fachadas Noites mal dormidas, histórias mal contadas Palavra de ordem no meio deste caos O mundo fez-me um homem, fez-me subir graus Fiz-me subir, mas também me fez cair No meio de tantas quedas aprendi a sorrir A refletir e a pôr os pontos no exige A emergir com a força da minha raiz Plantei a rosa no meio do alcatrão Antes da flor o espinho cortou-me a mão Dei mais valor e segui o meu coração Humildade é palavra-chave neste mundo cão Segui a lei da natureza Ah, sempre tenho-me com a pobreza à mesa Ah, sempre manti a minha essência Rico de espírito e levei a minha consciência Nunca desistas, mano A caminhada é tua Viver a vida é o plano Tu tens o sol e a lua Se te apetece jurar, mano, chora Olhos estão a pingar Manda fora, porque agora está na hora De sorrires para a vida Ah, a caminhada é tua Na calçada da rua Pedras no caminho, sombrilho, sol e da lua O tempo passa e já não dá para mais Vais-te perdendo entre pedras e cristais Tu pedes mais, não queres, mas vais Acabas com as tais Pedras filosofais, tocais Quando os valores morais tornam-se imorais Sentimentos superficiais, erros surreais Enquanto a chama arde Mais um ano de parte Uma dia mais tarde Estaremos todos juntos Enquanto a chama arde Mais um ano de parte Uma dia mais tarde Estaremos todos juntos Enquanto a chama arde Mais um ano de parte Uma dia mais tarde Estaremos todos juntos Estaremos todos juntos Juntos no céu